Está começando mais uma edição do seu canal de notícias K-Pop, seja bem-vindo ao K-Pop News. Eu sou o Ricardo, é um prazo ter você por aqui e vamos começar a edição de hoje falando sobre uma polêmica que sempre envolve os fãs. Geralmente ocorre uma discussão entre os fãs em que eles sempre falam sobre a melhor música do seu grupo favorito e pra atacar às vezes tal grupo, eles falam, ai mas seu grupo não tem nenhuma música de sucesso. E aí surgiu algumas críticas sobre o grupo A.T.S. onde se perguntam porque eles não tem uma música de sucesso e essa discussão chegou até os ouvidos aí dos meninos do grupo. Em uma recente entrevista eles comentaram aí sobre o assunto e durante a entrevista foi apontado que como um grupo de K-Pop o A.T.S. ainda carecia de uma música de sucesso, uma música que era amplamente conhecida aí pelo público em geral na Coreia. Em resposta o líder Hong Jong comentou, abre aspas, Esse é um assunto que estamos sempre pensando, mas mesmo assim eu diria que será difícil para o A.T.S. passar por uma transformação tão radical apenas para ter uma música de sucesso. Uma música que pode 100% satisfazer o público. Queremos manter o quadro que é o A.T.S. enquanto buscamos músicas que conquistem a empatia de muitos ouvintes ao redor do mundo. Fecha aspas. E não foi só ele que comentou sobre o assunto não, o Sam também comentou, abre aspas, Atrair o público em geral é um dilema constante para nós, mas isso é porque fazemos música do A.T.S. Então acho que se continuarmos e seguirmos em frente neste caminho que decidimos seguir, algum dia as pessoas podem começar a notar nós. Fecha aspas. Tá aí a opinião do grupo sobre ter uma música de sucesso e isso é muito relativo, né? Porque às vezes uma música pode ser excelente para você, mas para outra pessoa não. Além de que existem vários fatores aí no K-Pop para uma música alavancar ou não. E uma delas é a rivalidade dos fãs no meio K-Pop, que isso é notável e todo mundo sabe. E isso às vezes pode atrapalhar sim a divulgação de uma música. Mas enfim, você acha que o grupo não tem aí uma música de sucesso? Se tem, qual é a sua música favorita, hein? E uma outra polêmica que surgiu foi sobre a Huntle envolvendo o Jimin do BTS. Para quem não sabe, o gráfico Huntle mostra aí as vendas físicas de álbuns de vários artistas. E é indiscutivelmente o gráfico mais importante aí para os artistas coreanos. Essa plataforma coleta aí dados de mais de mil lojas de varejos em todo o mundo que vende aí álbum de artistas. E usa esses dados para compilar um gráfico que mostra aí o desempenho de vendas do referido álbum. É por isso que os fãs e artistas estão sempre atentos aí aos dados de vendas registrados na Huntle, sempre que há aí um novo lançamento. O Jimin lançou seu primeiro álbum Solo Face no dia 24 de março. E como o Jimin tem toda a sua fama mundialmente, todos os olhos estavam voltados aí neste gráfico para ver aí o desempenho de seu primeiro álbum Solo. Tudo estava indo muito bem com o lançamento até que algo inesperado aconteceu, o que tem causado aí grande insatisfação dos fãs. O gráfico da Huntle atualizou as vendas sem problemas nenhum por um tempo desde as 13 horas local, quando o álbum foi lançado oficialmente. E quando deu 5 horas de lançamento, o número de vendas mostrada pela Huntle mostrava aí um milhão de cópias, tornando o Jimin o solista mais vendido e o primeiro e único artista a vender mais de um milhão de cópias no primeiro dia da história da Huntle. Então, de repente, o número de vendas parou aí de mostrar qualquer movimento e o gráfico parecia ter sido congelado na versão do aplicativo. Essa situação aí durou mais de 3 horas, durante as quais foram possíveis observar que as vendas foram sendo excluídas e adicionadas de vez em quando. A versão da web que mostra aí o aumento de vendas por hora mostrou que Jimin havia acumulado aí quase o dobro de valor de vendas mostrado no aplicativo, O que foi ainda mais estranho é que esse problema parecia estar afetando apenas os números do idol e não de outros artistas. A plataforma então soltou uma nota durante o início dessa confusão e falou que não tinha nenhum erro em que o sistema pudesse esconder os números reais em tempo real no site. E foi isso que irritou ainda mais os fãs. Os fãs começaram a mostrar aí as provas de imagem e vídeo que mostrava claramente que havia uma falha no sistema. E eles mostravam aí não só as vendas sendo excluídas e adicionadas e excluídas novamente e também a discrepância significativa de números entre o site e o aplicativo. Quando a repercussão negativa aumentou, a Hunter divulgou uma outra nota dizendo que iria pesquisar as vendas, apenas para trazer de volta os dados de vendas em tempo real, com mais de 700 mil vendas excluídas do que estavam sendo exibidas anteriormente. Isso irritou ainda mais os fãs onde subiram a hashtag da Hunter corrupta em todo o mundo pelo Twitter. Muitos fãs estão convencidos aí de que a Hunter está manipulando intencionalmente os dados de vendas para sabotar aí a estreia solo de Jimin. Mas é aquilo né, se sabotou ou não, não sabemos. Mas hoje dia 25 ao meio dia as vendas do álbum está no total acumulativo no site de 1 milhão 21 mil e 532 álbuns vendidos. Os fãs pediram aí para a Raiba ver igual o assunto, mas até o momento a agência não se pronunciou. E nem a Hunter soltou aí mais notas falando do assunto. Assim com essas duas polêmicas a gente encerra a edição de hoje, mas antes se inscreva aí em nosso canal, curta nosso vídeo. Eu sou o Ricardo, é uma honra ter você por aqui e a gente se vê.